A Católica Porto, e concretamente a Católica Porto Business School, tem um eixo estratégico que é a relação e a proximidade com as empresas. Temos o Strategic Leadership Hub, que é um hub que trata exatamente de toda a gestão de carreiras e de empregabilidade dos nossos alunos, que passa exatamente pela capacidade de termos as empresas ao nosso lado. O que é que nós fazemos? Para além dos estágios ao nível das licenciaturas, os estágios ao nível dos mestrados, temos depois muitos eventos, como o Connecting with Business, o Career Day, que são as feiras que no fundo nós fazemos, cuja nossa preocupação é, por um lado, dar a conhecer as empresas aos alunos e ao mesmo tempo potenciar a empregabilidade dos nossos alunos, porque isso para nós, enquanto escola, é um dos nossos maiores objetivos. Ao nível da formação executiva, também estamos sempre muito próximos das empresas, porque o que nós pretendemos é que o nosso corpo docente seja também muito composto por profissionais das empresas, exatamente para que haja, no fundo, a resolução de problemas reais e não se fique por uma lógica só de questões muito académicas e, por isso, essa é outra preocupação ao nível da formação executiva. Depois temos também a preocupação de ter muitos convites às empresas para fazerem seminários, para fazerem painéis de profissionais, porque, de facto, é isso que mais nos distingue no mercado. O que as empresas nos dizem é que os nossos alunos, quando chegam ao mercado de trabalho, têm uma desenvoltura e um conhecimento das empresas que nós não conseguimos se não tivéssemos as empresas ao nosso lado. Eu acho que a ligação à Talent de Portugal é, de facto, uma oportunidade, desde logo porque promove este debate. Curiosamente, hoje eu ouvi aqui as universidades a serem muito fustigadas, a dizer, no fundo, que há muita responsabilidade a parte das universidades e eu considero que, de facto, ainda há muito a fazer, mas eu acho que também há muito a fazer por parte das empresas e qualquer plataforma que nos ponha em contacto e que potencia esse contacto é importante e é por isso que nós vemos a Talent de Portugal como algo importante para nós, que vai reforçar o que nós já estamos a fazer, mas é mais um reforço. Por outro lado, esta questão da Erasmus, esta triangulação, acho que é muito importante, acho que cria uma sensibilização para uma temática que ainda não está assim tão explorada. Obrigado. 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 Obrigado.